A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. O nosso programa de hoje falará basicamente sobre evangelização da infância e da juventude. E a primeira pergunta é feita ao nosso irmão Chico da seguinte maneira. Faça o crescimento das juventudes e mocidades espíritas, onde cada jovem deve ter a sua tarefa de serviço, não seria de bom ouvitre que todos os centros espíritas organizassem as escolas de moral cristã para as crianças? Responde o nosso irmão Chico. A escola de preparação infantil no Evangelho, nos centros espíritas, é um impositivo a que não podemos fugir sem grave dano institucional para as nossas edificações doutrinárias do presente e do futuro. Cada criança que surge é nosso companheiro de luta, na mesma experiência e no mesmo plano enquanto encarnados, cabendo-nos a obrigação de oferecermos a ele condições melhores que aquelas em que fomos recebidos, a fim de que se constitua nosso continuador sobre a terra a que retornaremos mais tarde. À vista do conceito de que a criança é o futuro, estará sendo eficiente, como cooperadora de Jesus, a diretoria do Centro Espírita, que só se aplica com sessões mediúnicas? Responde o nosso irmão Chico. Há centros de nosso ideal espiritista cristão que naturalmente funcionam à maneira de pronto socorro para os sofrimentos morais que envolvem encarnados e desencarnados. E quanto a isso, será sempre de bom ouvitre ponderar a especialização de cada agrupamento de companheiros da caridade e da luz. Entretanto, ainda que não seja de solução imediata o problema da educação infantil nos conjuntos que atendem à finalidade a que nos referimos, o assunto não deve ser considerado indevassável ou inútil, a fim de que a escola de formação evangélica da criança se materialize junto deles, tão logo se ofereça a necessária oportunidade. E existem responsabilidades para os pais espíritas que se descuram do encaminhamento de suas crianças no entendimento do Espiritismo com Jesus? Responde o nosso irmão Chico Os pais são educadores responsáveis e, por isso mesmo, a primeira escola de cada criatura é o lar em que nasceu. Os dirigentes espíritas do santuário doméstico são convocados a grandes deveres junto dos filhos que recebem, de vez que são detentores de mais amplos conhecimentos de sublimação espiritual diante das leis divinas. Em razão disso, precisamos considerar, em doutrina, que acima dos maiores delinquentes permanecem os pais levianos e voluntariamente irresponsáveis. E diante da necessidade de assistência direta a um irmão nosso em humanidade, portador de uma moléstia contagiosa, como a tuberculose, a lepra, etc., como devemos proceder? Responde o nosso irmão Chico Evitar o abuso é dever. Mas, acima de quaisquer impulsos de autodefesa em nossa vida, prevalece a caridade com o seu mandato de amor, sacrifício e luz. Cremos que a higiene não deve funcionar em vão. Por isso mesmo, não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno junto dos nossos irmãos enfermos a pretexto de preservarmos a nossa saúde, de vez que, também de nós mesmos, temos ainda pesados débitos para resgatar. Já está havendo intensificação no selecionamento de espíritos para a reencarnação nesses últimos tempos, dadas as frequentes demonstrações de precocidade? Responde Chico A intensificação no trabalho seletivo de valores novos para o mundo regenerado de amanhã na esfera da reencarnação vem sendo levada a efeito de modo gradativo pela espiritualidade superior. Seria de melhor proveito para os centros espíritas o se dedicarem mais à elucidação das crianças, embora diminuindo trabalhos de medianismo? Responde o nosso irmão Chico A assistência à mente infanto-juvenil no campo do espiritismo cristão é serviço básico de que não deveríamos descurar. A educação é obra do tempo, esforço e de paciência. E sem que nos voltemos para a sementeira com a dedicação precisa, não alcançaremos a colheita valiosa. Repetimos que a criança é o futuro com a preocupação de que os princípios do bem ou do mal que inocularmos na formação do mundo infantil são vantagens ou desvantagens para nós mesmos, uma vez que o porvir nos espera de modo geral em novas existências. Cremos assim que se necessário a redução dos trabalhos do medianismo é medida de importância fundamental nas instituições do espiritismo evangélico, favorecendo-se maior expansão da obra de socorro espiritual à criança na execução de nossos programas doutrinários. Será um mal explicar à criança as finalidades do medianismo? Responde ele, o conhecimento em qualquer de suas modalidades deve ser dosado na distribuição que lhe diga a respeito. Dentro das possibilidades de compreensão em cada classe de aprendizes da nossa consoladora doutrina, os ensinamentos rudimentares acerca do medianismo são sempre úteis, ressalvando-se, porém, a necessidade de evitar-se o excesso em quaisquer atividades, nesse sentido, para não viciarmos a imaginação infantil com inutilidades ou inconveniências que redundariam em prejuízo ou perda de tempo. É de boa orientação os encarnados preocuparem-se mais com seus semelhantes do que com os desencarnados nas sessões práticas através de estudos metodizados? Responde Chico, acreditamos que quando a palavra do Senhor nos induziu ao auxílio do próximo, naturalmente cogitou do próximo mais próximo de nós. Admitimos, assim, que sem nos interessarmos fraternalmente pelo progresso e pela iluminação dos nossos semelhantes. Quando encarnados, dificilmente seremos amigos reais ou prestimosos companheiros para os nossos irmãos desencarnados. O conceito de Espiritismo Novo é o de admitirmos que o campo da Terra nos foi individualmente dedicado e que o lado de lá está afeto aos prepostos de Jesus? Resposta do Chico, certamente o trabalho geral é de cooperação, permuta e solidariedade, salientando-se, porém, que a maior percentagem de serviço dos encarnados está naturalmente concentrada no plano de matéria densa em que se agitam os seus semelhantes. é oportuno o desencadeamento de insistente campanha para a transformação do bom médium em médium bom? Responde Chico, a transformação do bom médium em médium bom é serviço precioso, de vez que não vale atender a simples fenômenos destinados a convicções da curiosidade respeitável, mas sem construtividade e sim aproveitar os valores da doutrina e incorporá-los à nossa própria experiência a fim de que o próximo seja mais feliz e a vida mais elevada e mais digna ao redor de nós. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da mensagem de Chico Xavier Atualidade da mensagem A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.